Eu tomei essa atitude porque nós estamos fazendo um investimento na nossa propriedade que não é um valor muito baixo, é de 2 milhões e meio. Então, eu já tinha reclamado muitas vezes, inclusive sempre o Sandro estava do nosso lado, que nós precisávamos de melhorias. Então, isso não foi para chamar a atenção do público, do povo, ou o que muitos estão comentando também, que é para ficar famoso, uma coisa assim. Não foi para isso. Isso foi um pedido de socorro, foi um pedido de desespero, porque vocês não sabem o que é ficar tanto tempo sem luz. Nós estamos aqui dentro no ar-condicionado agora, todo mundo bebendo água gelada. Eu trabalhei embaixo de 40 graus e tive que tomar água da torneira. Ar-condicionado para dormir. Todos devem estar usando ar-condicionado para dormir. Nós trabalhamos pesado o dia inteiro, tivemos várias perdas e tivemos que dormir sem ar-condicionado. Outra coisa que ele falou, das quantidades de vezes que o relógio desligou, isso para mim não tem importância. Tem que ver as horas que a gente ficou sem energia. Não é a quantidade de vezes que o relógio desligou. E em junho de 2021 nós ficamos 96 horas sem luz. 96 horas. Agora nós ficamos 50 horas sem luz. Temos que olhar as horas e as quantidades de vezes. Em 10 dias nós ficamos 4 vezes sem luz. Vamos. Então, vamos.